Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para dar continuidade a esta jornada, a esta maratona de 21 devocionais Meu Casamento Vai Viver o Milagre Meu Casamento Vai Viver o Milagre Eu tenho absoluta certeza de que você, seu cônjuge, sua família, sua casa Já estão experimentando mudança e transformação Sabe por quê? É impossível nós lermos a palavra, meditarmos na palavra e não experimentarmos mudança, transformação É impossível, tá? A palavra de Deus, ela é poderosa A palavra de Deus, ela é extraordinária Por isso, você precisa ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias Ela é o nosso guia, ela é o nosso GPS, ela é o nosso alimento, é a água A palavra de Deus, ela é insubstituível, ela é imprescindível Fica comigo até o final porque hoje eu vou falar sobre O desejo de mudar é uma grande prova de amor O desejo de mudar é uma grande prova de amor Escreve aqui O desejo de mudar é uma grande prova de amor Seria bom que você escrevesse, tá? Aquilo que você escreve, na maioria das vezes você realiza Então escreve aqui O desejo de mudar é uma grande prova de amor Eu quero que você assuma um compromisso comigo hoje O compromisso de mandar esta reflexão Para 10 pessoas Você vai pegar 10 pessoas aí na sua lista de contato E vai mandar para 10 pessoas que você quer bem, que você ama, ok? E nós vamos orar hoje, como sempre Hoje eu vou orar pelo Tiago e pela Débora É, hoje eu vou orar pelo Tiago e pela Débora É um casal que eu fiz o casamento deles E eu continuo orando para que a bênção do Eterno Continue alcançando a vida deles Eu quero chamar a sua atenção para um texto Ah, lembrando que no final eu vou falar sobre a nossa tarefa, tá? No final eu vou falar sobre a nossa tarefa Vamos ler Lucas capítulo de número 18 A partir do verso de número 35 E aconteceu que chegando ele perto de Jericó Estava um cego assentado junto do caminho mendigando E ouvindo passar a multidão Perguntou o que era aquilo E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava Então clamou dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Então Jesus parando Mandou que lhe o trouxessem E chegando ele perguntou-lhe Dizendo, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que o veja Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou E logo viu e seguia-o glorificando a Deus E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus Então hoje eu quero falar sobre O desejo de mudar é uma grande prova de amor Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo O desejo de mudar é uma grande prova de amor Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo Preste atenção, este cego que estava lá em Jericó À beira do caminho, quando ele ouviu falar Que Jesus estava passando Ele começou a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Aquele cego, ele estava cego Tinha uma deficiência Mas ele não estava conformado Ele queria mudança Ele queria transformação Ele queria cura Ele queria libertação O clamor daquele cego Revelava um coração desejoso por cura Desejoso por mudança Desejoso por transformação Repito O desejo de mudar É uma grande prova de amor Amor a Deus Amor a si mesmo E amor ao próximo Saudação aos gaúchos, catarinenses, paranaenses E também a todos que gostam de chimarrão Agora, o que é necessário para mudar? Sim, o que é necessário para mudar? Para mudar, é necessário, é preciso estar aberto para aprender Jesus, em Mateus 11, 29, diz assim Aprendei de mim Para mudar, é necessário estar aberto para aprender A mudança é o objetivo sempre do aprendizado A mudança é sempre o objetivo do aprendizado Você está aqui porque você quer aprender E você quer aprender, eu tenho certeza porque você quer mudar Porque a mudança é sempre o objetivo do aprendizado Gente, as mudanças acontecem na medida da sua vontade de aprender Sabe, eu gosto muito de sentar à mesa com quem quer aprender Faz pergunta, tem curiosidade Eu gosto de sentar à mesa com pessoas que vêm com perguntas inteligentes As mudanças acontecem na medida da sua vontade de aprender Você é uma pessoa com fome de aprender para mudar para melhor? Você tem fome de conhecimento? Você tem curiosidade? Você quer aprender? Você sempre chega perto de pessoas com três perguntas Pessoas que já estão à sua frente Que já chegaram aonde você quer chegar Você sempre chega com perguntas inteligentes Porque você quer aprender Agora escute isso Sem autocrítica não há mudança Sem autocrítica não há mudança Sem autocrítica não há mudança Eu preciso me autoavaliar Eu preciso de autoavaliação Há um versículo na Bíblia que diz assim Examine, pois, o homem a si mesmo Isso tem a ver com autocrítica, com autoavaliação Sem humildade não há autocrítica Então, sem autocrítica não há mudança Sem humildade não há autocrítica Eu vou repetir o que eu já disse aqui A humildade é a raiz que alimenta Todas as outras virtudes Do caráter de uma pessoa Do caráter do cristão Você já ouviu falar Na lei do espelho Você já ouviu falar na lei do espelho Bom, quando eu me olho no espelho Eu me vejo Isso tem a ver com autoimagem Quando eu olho no espelho Eu me vejo E esta é a pergunta Qual é a visão que você tem De si mesmo Como é que você se vê Como é que você se enxerga Como é que você se percebe Isso tem a ver também com autocrítica Você seria capaz de fazer uma lista Dos seus pontos fracos? Se você pegasse agora Um papel e uma caneta Você seria capaz de fazer uma lista Dos seus pontos fracos? Autodesenvolvimento Você investe no seu Autodesenvolvimento? Você investe Qual foi o último livro que você leu Para se desenvolver? Qual foi a última reflexão De uma hora, duas horas Que você assistiu Ou viu Para se desenvolver? Qual foi o último curso Que você fez Para você se desenvolver? Toda mudança Passa pela Confrontação da verdade Toda mudança Passa Pela Confrontação Da verdade Não há mudança Sem Confrontação Da Verdade Não Há mudança Sem Essa Confrontação Da Verdade Preste atenção E conhecereis a verdade E a verdade Vos Libertará Sabe O casamento Traz à tona Aquilo Que à distância Estava escondido Eu vou repetir O casamento Traz à tona Aquilo Que estava Assim À distância Escondido Eu sempre brinco Que todo quadro À distância É perfeito Todo quadro Você olha Assim À distância É perfeito Mas na medida Que você vai se aproximando Do quadro Se aproximando Do quadro Se aproximando Do quadro Você percebe Que não era perfeito Assim é no casamento Quanto mais a gente Se aproxima um do outro Mais a gente percebe Os defeitos Um do outro Sabe gente Todos nós Temos pontos cegos Que precisam Ser tratados A partir do relacionamento Conjugal Você tem pontos cegos Eu tenho pontos cegos Minha esposa Tem pontos cegos Todos nós Temos pontos cegos Que precisam ser Tratados A partir Do relacionamento Conjugal Alguns pontos cegos Que podem estar Adoecendo O seu relacionamento O seu casamento Então agora Vamos Dar uma olhada No espelho Primeiro Eu quero falar Com o homem Vamos ver Alguns pontos Que pode Pode ser Um ponto cego Aí no seu comportamento Homem Nas suas atitudes Homens Por exemplo Você reconhece Que é Indisciplinado Ou Desorganizado Ou Agressivo Ou Explosivo Ou inflexível Você reconhece Que é viciado Em trabalho Desligado Impaciente Consumista Compulsivo Pessimista Mal humorado Vou repetir Para os homens Escreve aí Viu Ailton Você é Você é Indisciplinado Você é Desorganizado Você é Agressivo Você é Explosivo Você é Inflexível Não se Dobra Por causa Do seu orgulho Você é Viciado Em trabalho Você é Desligado Você é Impaciente Você é Consumista Compulsivo Você é Pessimista Não acredita Em nada Não acredita Em ninguém E fala mal De tudo E só Só vê o lado Negativo Das coisas E de todos Você é Mal humorado Já Levanta Com a expressão Facial Carrancuda E se Estressa Por qualquer Coisa Vive com o Nervo A flor da Pele Você é Mal humorado Destes Qual é O teu Ponto Cego Que você Precisa Ser Tratado Qual é O seu Ponto Cego Que você Precisa Corrigir É Muito Importante Que você Fale Com a Sua Esposa Que você Fale Com os Seus Filhos De repente Essa Vai ser A tarefa Para Os Homens Essa Vai ser A tarefa Para os Homens Tá Bom Depois Eu vou Explicar Sobre a Tarefa Vamos ver Agora Alguns Pontos Cegos De 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 Muitas Mulheres Então preste Atenção Mulher E veja Se um Destes Não é O seu Ponto Cego Veja Se um Destes Não é O seu Ponto Cego Você Você É Insubmissa Não Se Submete A Autoridade Nem Do Marido Nem De Ninguém Você É Dominadora Dominadora Possessiva Você É Faladeira Fala 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 Gente Uma Vez Eu Almocei Com Uma Irmã E O Seu Marido E É Engraçado Que Essa Mulher Falava Falava Mas Falava Muito E uma Hora Ela Olhou Para Me E Diz Assim Ô Pastor Eu Falo Muito Não É Ô Pastor Eu Falo Muito Não É Realmente A irmã Falava Demais Você É Faladeira Você É Mal Humorada Acorda Já Com Uma Expressão Facial De Maracujá De Gaveta Parece Que Nunca Está Assim Suficientemente Satisfeita Feliz Alegre Você É Passiva Procrastina Não Reage Você É Viciado Em Trabalho Você É Uma Eterna Descontente Você É Uma Eterna Descontente Porque Tem Mulher Que É Assim Ela Diz Meu Amor A Gente Precisa Pintar Esse Quarto Porque Não Tá Legal Aí O Marido Pinta O Quarto E Até Vai Além Troca Os Móveis Ela Diz Agora Esse Quarto Pintado Com Móveis Novo Não Combina Com A Sala Aí Ele Bom Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Dar Uma Geral Na Casa E Aproveita E Troca Alguns Outros Móveis Da Sala Da Cozinha Ela Diz É Ficou Legal Mas E Por Lado De Fora Aí Ele Diz Tá Bom Então Vamos Fazer Por Lado De Fora Aí Ele Pinta Manda Dar Uma Geral Pro Lá De Fora E Tal Depois Que Tá Tudo Pronto Ela Diz Você Não Acho Que Essa Casa Está Pequena Gente Preste Atenção Você É Uma Eterna Descontente Você É Desorganizada Como É Suas Gavetas Como É O Seu Banheiro Como É A Sua Cozinha Como É Sua Sala Como É O Seu Carro Você Desorganizada Guarde Isso A Desorganização Externa É Apenas Uma Projeção De Uma Desorganização Interna Você É Consumista Compulsiva Você Vai Ao Shopping Para Comprar Uma Peça De Roupa E Volta Com 23 Sacolas Você É Indisciplinada Você É Desligada Sexualmente O Seu Marido Vive Reclamando E A Desejar Porque Você Não Dá O Valor Necessário Devido Ao Sexo Qual É O Seu Ponto Cego Irmã Destes Qual É O Ponto Que Você Precisa Corrigir Precisa Melhorar Agora O Que É Necessário Para Que Sejamos Libertos Desses Pontos Cegos O Que É Necessário Primeiro Passo Querer Mudar Deus Ou Melhor Jesus Perguntou Para O Cego O que Queres Que Eu Te Faça Nem Deus Faz Quando Você Não Quer Nem Jesus Age Quando Você Não Quer Jesus Não Violenta A alma De Ninguém Deus Deus Estupra O Coração De Ninguém Você Precisa Querer Eu Preciso Querer Nós Precisamos Querer Não Basta Precisar É Necessário Querer Você Quer Segundo Passo Ouça Com Humildade O Seu Espelho Se Palavra Está Descansado A Minha Energia Não É Emocional Espiritual Física Está Lá Em cima Presta Atenção Pela Manhã É O Melhor Horário Efésios Capítulo 6 Verso 8 Orando Em todo Tempo Com Toda Oração E Suplica No Espírito A Oração Em Primeiro Lugar Muda Quem Ora Vou Repetir A Oração Muda Quem Ora O Quinto Passo É Mude A Sua Semente Você Já Ouviu Aquela Frase Se Você Não Gosta Do Que Está Colhendo Mude A Sua Semente Se Você Não Gosta Do Que Está Colhendo Olhe Para Trás E Veja O Você Plantou Mude As Suas Palavras Mude As Suas Palavras Troque Palavras Negativas Por Palavras Positivas Palavras De Maldição Por Palavras De Benção Mude As Suas Palavras Mude Sua Atitude Mude Sua Comportamento Mude Sua Forma De Agir Mude Sua Forma De Pensar Quinto Passo Para Mudança Procure Procure Ouvir As Pessoas Que Estão Em Estágio Mais Avançado De Maturidade Do Que O Seu Procure Ouvir As Pessoas Que Estão Em Um Estágio Mais Avançado De Maturidade Do Que O Seu As Mudanças Acontecem Na Medida Da Sua Vontade De Aprender Vou Repetir As Mudanças Acontecem Na Medida Da Sua Vontade De Aprender Quem Mais Quer Aprender São As Pessoas Que Mais Evoluem Sexto Passo Desenvolva O Hábito De Ler Livros Que Contribuam Para O Seu Desenvolvimento Que Livro Você Está Lendo Agora Nesse Exato Momente Escreve Aqui Embaixo Que Livro Você Está Lendo Escreve Aqui Embaixo Eu Quero Ver Aqui Se Você Está Lendo Escreve Aqui Embaixo Que Livro Você Está Lendo A Mensagem De O Livro Pode Mudar A Sua Vida Para Sempre Eu Estou Lendo Um Livro Agora Parece Que É Benção Dobrada Que Livro Extraordinário Outro Dia Eu Li Enraizado Que Livro Poderoso Outro Dia Eu Li Esmagado Que Livro Poderoso Cada Livro Que Eu Leio Muda Um Pouco A Minha Vida Agora O Que Acontece Quando Você Muda De Mudança Você Se Torna Uma Pessoa Nutridora Você Cria Um Ambiente Favorável Para O Crescimento Você Glorifica Deus Em Sua Vida Através Das Mudanças Presta atenção Quem Ama Busca Se Tornar A Melhor Pessoa Que Pode Ser Para Pessoa Amada Vou Repetir Quem Ama Busca Se Tornar A Melhor Pessoa Que Pode Ser Para Pessoa Amada O Desejo De Mudar É Uma Grande Prova De Amor Aquele Homem Quando Ele Clama Por Mudança Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim É Porque Ele Se Amava Amava Sua Família Então Quem Se Ama Ama Família Ama Deus Vai Querer Mudar Sempre Marido Você Quer Mudar Esposa Você Quer Mudar O Desejo De Mudar É Uma Grande Prova De Amor Olha só Eu vou colocar Uma Tarefa Eu vou dar Uma Tarefa No Final Fique Comigo Até O Final Eu quero Orar Agora Eu vou Orar Vou Orar Por Orar Você Que Quer Mudar Quer Se Tornar Uma Pessoa Melhor Olha só Quem Ama Busca Se Tornar A Melhor Pessoa Que Pode Ser Para A Pessoa Amada Vamos Orar Hoje Eu vou Orar Pelo Tiago Pela Débora E Você Coloca O Nome Da Pessoa Aqui Mas Você Não Pode Esquecer De Colocar Que Mudar É Uma Grande Prova De Amor O Desejo De Mudar É Uma Grande Prova De Amor Aí Você Coloca O Nome Da Pessoa Que Nós Vamos Estar Orando Hoje Durante Todo O Dia Vamos Interceder Pai Bom Estarmos Aqui Reconhecendo Que Nós Precisamos Melhorar Pai Eu Tenho Dito Que O Desejo De Mudar É Uma Grande Prova De Amor Eu Tenho Dito Que Quem Ama Busca Se A Melhor Pessoa Que Pode Ser Pai Louvado Seja O Teu Nome Por Cada Mulher Por Cada Homem Por Cada Casal Por Cada Família Que Está Comigo Nesta Jornada De 21 Dias São Pessoas Que Não Querem Estagnação Elas Não Estão Conformadas Elas Querem Se Desenvolver Querem Progredir Elas Querem Crescer Elas Querem Mudar Por Isso Hoje Pai Eu Te Peço Toca Na Vida Dessas Pessoas De Forma Que Elas Se Tornem Cada Dia Melhor Ou Cada Dia Melhores Toca No Marido Senhor Toca Na Esposa Toca No Casal Toca Na Família Toca Neste Lar Senhor Que Cada Marido Cada Esposa Seja uma Inspiração Uma Inspiração Para Seus Filhos Uma Inspiração Para Sua Casa Uma Inspiração Para Os Amigos Senhor Que O marido Mude Aquilo Que 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 Na Na Área Que Precisa Quantas Pessoas Que Têm Tantos Pontos Cegos Que Precisa Ser Corrigido Que Precisa Ser Melhorado Ah Senhor Ah Senhor Ah Senhor Eu Clamo A Ti Eu Clamo A Ti Para Que O Senhor Manifeste O Teu Poder Tua Graça E A Tua Glória E Toque Na Vida De Todo Senhor Que Todos Tenham A Humildade Para Reconhecer Que Precisa De Mudança Precisa Crescer Se Desenvolver Desperta A Todos Para Ler Mais A Tua Palavra Ler Mais Bons Livros Assistir Mais Reflexões Sobre Este Assunto Não Se Conformar Com Uma Vida Medíocre Pequena Sem Brilho Sem Expressão Então Toca Na Vida De Todos Pai Desperta A Todos Pai Agora Eu oro Senhor Pelo Tiago Pela Débora Pai O Tiago E a Débora Este casal Precioso Pai Abençoa Eles Como Casal Abençoa O Tiago Como Marido A Débora Como Esposa Abençoa Cada Cada Um No Seu Negócio No Seu Trabalho Na Sua Empresa Faz Com Que Eles Continuem Prosperando Para O Louvor E a Glória Do Teu Nome Ah Pai Querido E Eterno Deus Maravilhoso Deus Bom Deus Eterno Deus Bendito Que Nunca Falte A Eles Paz Alegria Harmonia Saúde Equilíbrio Ah Senhor Aonde Quer Que O Tiago E a Débora Estejam Agora Que Sobre Eles Repouse As Tuas Mãos Derrama Sobre Eles Toda Sorte De Benção Eu Os Abençoo Agora Eu oro Por Todos Os Casais Cujos Nomes Foram Escritos Aqui Embaixo São Preciosos Casais Maravilhosos Casais Que Precisam Da Tua Benção Da Tua Graça Do Teu Amor Da Tua Bondade Da Tua Misericórdia Aonde Quer Que Eles Estejam Alcança Os Com A Tua Benção Com A Tua Graça Com Teu Amor Com A Tua Bondade Com A Tua Misericórdia Pai Eu peço Que Seja Assim No Nome De Jesus Amém Amém Que Benção Que Maravilha Bom Ó Eu vou mandar Para vocês Duas rodas Tá A roda Da esposa E a roda Do marido Eu vou Colocar Eu vou colocar lá No telegram Eu vou colocar lá No telegram A roda Da esposa A roda Do marido E vocês vão preencher Para que vocês tenham Uma visão Qual é o ponto Mais cego Qual é o ponto Mais cego Que você precisa Melhorar Que você precisa Investir Que você precisa Crescer Então Vai lá no meu telegram E pode baixar Então E aí vocês vão Pintar Essa roda Tá bom Bom Se você ainda Não entrou Lá no meu site Casamento Curado .com.br Eu te convido A você Entrar lá Casamento Curado .com.br Nós lançamos Uma música Que é a música Do meu ministério Eu acho que você Vai ouvir Umas 300 vezes Essa música Porque ela é muito Bonita E fala conosco Eu quero que Você Ailton Coloque O Letícia Coloca aqui embaixo O link da música Coloca aqui embaixo O link Da música E nós vamos terminar Vocês aí de repente Ouvindo um pouquinho Dessa canção Deus abençoe você Sua casa E sua família Repete comigo O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família está Debaixo da graça de Deus Ó Não perca por nada O devocional De amanhã Um grande abraço E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro